Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark do canal. Hoje estamos aqui eu, meu personagem e meu amiguinho Nogli, né? Que é um dos personagens aí que não podem faltar no Gênesis, cara. E esse daí é um pet, é as famosas shib, né? Que no caso seriam esses itens aqui, ó. Tá vendo aqui no meu inventário? Ó, shib Managar, no caso aquele equipável aqui nessa parte aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui e colocar o nosso amigo Managar, a Sept, vamos fechar aqui e ele está aqui na nossa frente. Bom, esse daí no caso são itens equipáveis, que no caso são as nossas pets que vão ficar junto com a gente, andando com a gente em qualquer lugar. E eu vou estar ensinando vocês a estar liberando o Shadow Mane e também os outros itens também que estão disponíveis no Gênesis Part 2. Logicamente que algumas coisas já foram liberadas a partir do momento que você tem o Gênesis Sensu Pass, você já tem liberado aqui, ó, essa máscara, dentre outras coisas. E principalmente o Noggle, ele já vem liberado quando você tem o Season Pass. Eu vou estar tirando aqui pra vocês verem, ó, os itens que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aí, dropar todos esses itens aqui pra vocês verem o que vai aparecer e o que não vai. Vou dropar esse e esse. Esse daqui e esse daqui não. Vou deixar aqui as shibs e vamos lá. Bom, primeiramente vocês vão abrir aí o seu sistema de código, vão estar no mapa T-Island e vão fazer o seguinte código, galera. Eu vou apertar o Tab aqui e vou colocar os itens necessários. Ó, GIV All Explorers Not. Isso daí seria o código pra eu estar colocando. Eu vou colocar aqui também o Sheet, né, que você tem que colocar no início. Espaço GIV Explorers Not. Você vai dar Enter e ele vai dar uma... Bom, pessoal, a travadinha foi monstruosa, monstruosa. Não foi só uma travadinha de leve. Foi várias travadinhas e abrimos aqui todos os itens necessários, tá? A shib do Shadow Man, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vamos fechar aqui. Ó ele aqui. Da hora, né, mano? Dá uma olhada pra vocês verem, cara. Olha isso daqui, mano. E esse item aqui, depois que você libera, ele é considerado um item raro, né? Então, é o nosso bichinho. Ele vai ficar junto com a gente aqui acompanhando o pet, tudo certinho. E existem várias formas de conseguir Sheet, galera. Uma delas são nos eventos. Eventos de Páscoa, Halloween, evento do Dia dos Namorados, dentre outros itens que vão acontecendo, né? Então, nesses dias, vocês têm que aproveitar, pegar os loots, né? Os loots especiais, no caso, do Dia das Páscoas, pegar os ovos e tal, fazer todo o sistema. Que quando chegar a Páscoa agora, do ano que vem, a gente faz aí já no Gênesis Parte 2. Mas, mano, tem muita forma de estar colocando. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, favorito, se inscrever no canal do Tibia, tá? Tamo junto, é nóis. Valeu, eu vou entrar com mais um vídeo pra vocês. E vamos correr desse dígito aqui. E, ó, o bichinho vem atrás, mano. O bichinho vem atrás. Olha que coisinha bonitinha, lindão do pai. Vem, vem. E é nóis. Valeu, eu vou entrar com mais um vídeo pra vocês. E vou estar finalizando aqui. Vamos abaixar aqui. E olha só, mano. É isso aí, mano. E olha só, mano.